Bem vindos, nerds de todos fãs de jogos, aqui quem fala é o ogro analista de esportes e este é o bingo de aleatórios, na sua tela o Capitão Six, se você não sabe como funciona um bingo, claramente você tem menos de 12 anos, gere a sua cartela que está aí na descrição que o nosso querido editor Speed colocou, coloque aí nos comentários, obrigadão Speed, que é o Speed que cuida do canal inteiro do Youtube, e eu tenho aqui na minha cartela, capturou na pokebola, 8 kills ou mais, abriu a porta cuidadosamente, modo lagartiste, homem das cavernas, errou o feio, granada, peda o pega bobo, apareceu o Luigi, pilota aviãozinho, vesclutch, Neymar, o free, eu já marco que é free, é livre pra todo mundo, passou no airfryer, Fez te bag, quebrou a perna, ganhou o gulag, lutei aparado, namorando o lute, cover do coqueiro, pegou o botijão, tem vagabundinho ali no jipe, era o Braddock, que horrível, usou o gesto, moitinha, casinha, sensibilidade, e vocês me ajudem, tá, porque o mula aqui do ogro, ele esquece de marcar na cartela, ele fica muito entretido no jogo, assistindo o Capitão Six, ele que compra aqui já, é um vante, não é? É um vante. Jogador agressivo, jogador maravilhoso, B.A.R., tiro pra cima do vagabundo, errou alguns tiros, o Trovo Luíde! Luívalo Luíde! Depois de tanto tempo, o nosso herói Luíde, ele aparece! E morre na frente das câmeras! Apareceu o Luíde, se você tem aí, na sua cartela apareceu o Luíde, ele é horrível, foi eliminado, o Capitão Six errou todos os tiros, e o Luíde consegue morrer ainda assim, que horrível o Luíde, eu não acredito no que os meus olhos estão vendo, o Luíde da Segunda Guerra Mundial, o Luíde de Caldeiro, um Luíde no mapa novo, olha aí, errando mais tiros, o Capitão Six consegue consertar a sua mira, e o Steve Codd também sendo eliminado, já sete abates na conta do Capitão Six, tá chegando em oito mais, hein? Tá chegando em oito mais, o cara é brabo! Seria Capitão Six o vencedor dessa queda, falou Luíde, ele é muito ruim, o Luíde é horroroso, horroroso, meu Deus do céu! Estou pilotando o jipinho, vocês tem aí também na sua cartela algumas coisas que são relativas a veículos, né? E aí você pode marcar conforme você for, né? Pontuando aí o glorioso bingo, bingo é um jogo de velho que você fica marcando com feijãozinho ou furando a cartela, e quando você completa ali uma coluna ou uma linha, você ganha vários prêmios. Será que ele viu alguém por aqui? Eu não notei no mapa, tava olhando minha cartela de bingo. Vai pegar a lupa, né? Lupinha, fazer dinheiro, porque na safe de número 3 já vem a liquidação e tem muita coisa interessante por ali. Isso tem personalizada já na mão do nosso guerreiro Capitão Six, ele que é um forte candidato à vitória. Opa, o vagabundinho no paraquedas se aproximando, era o Shepoide. Agora sim, mais um abate, como tá selvagem aí o Capitão Six, que marcou por alguns minutos por aqui, né? Até achei engraçado, que é um jogador agressivo e ele ficou parado ali, fez um lootzinho, 5 mil, 3 mil, abriu e mais uma vez no jipinho. Fazendo sua rotação no mapa, agora sim a caixa vem dizer alô! E o Capitão Six vai puxar o seu loadout e vamos ver o que ele traz pra gente. Capitão Six, essa caixa vai e volta, uma caixa estranha, uma caixa que se move sozinha. Tem aqui como suas armas a STG e também a Owen, um perk de regeneração rápida, que é um perk azul e Owen, Owen, no lanche! Se bem que depois das mudanças do último patch, a Owen foi parcialmente nerfada, parcialmente bufada, mas é uma submetralhadora ali com uma cadência super baixa de tiro, né? Tem um alcance médio, existem outras opções melhores, hein? A Type-C, inclusive, tá muito forte, né? Porque vocês acompanham os vídeos do Ogrão. A Type-C atualmente, na minha opinião, não tem ninguém que abata de uma forma contundente, né? Tem uma opção melhor ali pra curta distância, talvez, mas a Type-C está muito completa. Capitão Six, mais uma vez, dirigindo na sua tela, ele faz drift com o jipinho, os veículos que não estão nem perto de serem tão fortes quanto eram em Verdansk, né? Tomando tiro de cima da montanha, hein? Morro acima é água, morro abaixo, fogo morro acima e Capitão Six querendo matar, ninguém segura. STG, na mão dele, ele parece não ter aquele cano estendido, né? Mas até mesmo os homens com cano curto conseguem causar prazer e felicidade. Seria o caso de Capitão Six. Ele passa pela esquerda, sobe o morro, puxa aqui um matinho, uma moita, tenta visualizar, vislumbrar o oponente, o vagabundinho, o meliante. É bandido, hein? Tava armado. Aqui no solo de magma que escorreu do vulcão que está ali em pica, não consegue visualizá-lo. Agarra um pouquinho nas pedras por aqui. Se você tem agarrou na pedra, pode marcar no seu bingo. Ele foi acertado por tiros do meliante, escorregou na encosta. Se você tem escorregou na encosta, pode marcar no seu bingo também. Aqui coloca uma trolha na frente. Olha o vagabundinho aqui na frente! Era o Tibaca! Tibaca SW, hein? Tava só marcando por aqui, escutava os passos do Capitão Six. Eu já ia comentando que o desenvolvedor do COD deve fazer uma arma. E coloca uma trolha assim na frente da sua mira, porque não faz o mínimo sentido essa oengã. E começou a liquidação. Vai aproveitar a liquidação o Tibaca por aqui para comprar a sua revida, trazer a sua caixa, se quiser, né? Porque está com a BAR aqui do chão, cadência desse rifle. Aliás, eu não consigo entender, né? Como é que eles fazem uma arma com recuo tão gostosinho para a longa distância e o alcance da BAR é 31 metros, não faz o mínimo sentido, né? Alô, Activision Raven Software! Bateu um gancho por aqui, pediu um iFood. Outro? O Tibaca não quer saber de loadout. Ele não quer saber de loadout. Jogarás com armas do chão. Ele que abre o mapa agora e tem todas as flechinhas de todos os jogadores apontados por aqui. Os que têm gostos, os que não têm gostos. Ele sabe a localização de todos os jogadores do mapa e vai para cima. Tibaca na sua tela, visualizando o vagabundinho. Está abaixadinho ali, Tibaca. Abaixadinho, Tibaca, na sua frente! Ele estimula ali, ó, no meio da pedrinha se movendo. Tibaca, pelo amor de Deus! Tem que falar na língua dele. Meu Deus do céu! Um oferecimento, Luigi66. O pior jogador de Warzone do mundo. Passou o vagabundinho mais uma vez, tinha ali o seu caminhãozinho chegando. Vai tomar um third party, hein? Vai tomar o sanduíche porque o Tibaca, o peludo, chega por trás. Vai, Tibaca, eu confio. Por trás, por trás. Rasga por trás, Tibaca. Rasga por trás, Tibaca. Rasga por trás. Era o Capitão Six, tomou outra rasgada no aberto. Surpreendido com a bunda para a lua. Toma tiro por aqui também o Tibaca e se esconde. Olha a concursiva, conecta. E aí a sua chance, Tibaca, tomou bala. Rasgado, mandado direto para o colo do capeta. Era o Kiki1415. Kiki1415 na sua tela. Ele que usa de uma arma diferenciada por aqui. Pente de 60. Parece a caralhabina, hein? Você que usa a caralhabina Cooper pode marcar aí. Tem temperado também para você marcar no glorioso bingo. E ele está usando o Snake Shot 357. Tryhard, um Zé Metinha. Terrível o Kiki1415. Marca por aqui. Não aproveita muito a liquidação. Tem oito coletes. É um jogador forte. Jogador poderoso. Seria Kiki1415 o vencedor da queda? Entrega de armas pesadas. Ele que rotaciona. Já tem o seu pé aqui vermelho. Pegou o botijão. Pegou o botijão. Colocou fogo e lançou. Cadê se você tem? Pegou o botijão aí no seu bingo. Pode marcar. Pegou o botijão. Está por aqui. Pegou dois botijões. Não sei para que ele está fazendo isso. Tudo bem. Kiki1415 na sua tela. Estamos nos aproximando aí dos momentos finais. A safe 4 já é uma safe de transição. A gente vai provavelmente descer pique. Se você tem aí inclusive no seu bingo passou em pique. Você pode marcar também. Viu o Kiki1415 o vagabundinho passando por cima das pedras ali no paraquedas. Na sua frente, Kiki. Na sua frente, Kiki. Na sua frente, Kiki. E o cego, man. Olha só. Agora finalmente. E finalmente identificou. Tem sniper por ali. Brilhou. Piscou o farol. Vem de arco e flecha ou vai vazar? Kiki. A escolha é sua. Passou a bala soviando do lado da sua cabeça. E aí uma decisão sábia, né? Você não vai trocar de longe com o sniper. A não ser que você tenha muita confiança na sua mira. Kiki está de temperado por aqui. Ou então ele pegou um modo especialista, né? Um bônus de especialista que dropa em caldeira, nas caixinhas. Mais uma vez. Kiki dando a cara. Ele que não se furta do combate. Agora sim o gás vai apertar o vagabundinho que estava de sniper por ali. Ele vai ter que se movimentar e dar a cara. Kiki, mais uma vez. Estuda o campo de batalha cuidadosamente. O jogador Kiki. Tomou bala por aqui. Kiki subiu a muralha. Era o Duduzinho 01. Já foi ceifado e mandado direto para o colo do capeta. Mais um. Mais um. Mais um. Frente a frente com o Kiki. Bom spray. Bom spray de caralhabina do Kiki. Agora sim, pela direita. Os Izdex. 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 Que nick horrível. Izdex. Acabou eliminado, derrubado pelo Kiki. E vai tentar subir de novo em cima do muro. Subiu em cima do muro. Meu pau no seu furo. 20 mil de dinheiro. Agora está maneiro. Procura uma venda por ali. Passa o seu paraquedas. Precisa rotacionar o Kiki, pois vem o gás. Está fazendo ali um gate, né? Vigiando. Vigiando bastante, né? A questão da safe zone. Observando quantos abates pode pegar o Kiki. Ele que tem quatro até o momento. Praticamente começou a matar quando a gente estava acompanhando, hein? E dizem que é o Zico. Estou dando toda a sorte para o jogador Kiki. Vagabundinho aqui embaixo. Vagabundinho na loja. Vagabundinho embaixo. Eu vi, eu vi, eu vi. Mais um abate para o Kiki, hein? Fácil. Abate fácil. Vai, Kiki, que é você. É só você acertar os tiros. Agora sim, mais uma vez, para cima do Gabriza. Derrubou e finalizou o Gabriza. Passando aqui as placas com o seu temperado. Bateu mais um gancho por aqui. Pediu um iFood. Uma pizza de calabresa sem queijo. Coisa dos paulistas, né? Tem gente que gosta de calabresa sem queijo. Não acredito que existe pizza sem queijo, mas existe. R$ 22,900. A loja está ali. Pode comprar um revêve. Pode comprar outro vante. Pode comprar 200 vante. Pode comprar ataque aéreo. O que quiser. Mais um loadout, inclusive. Mais um vante, inclusive. E o outro vante já estava ativo, né? Eu não entendi o que que 14, 15. Ele tem algumas jogadas aleatórias. E é para confundir o inimigo. Puxa a carne, R$ 9,8. E de secundária. Os revólver vão... Tome-lhe um ataque aéreo! Tomou no cu o Zé Lutinho. Kiki, 14, 15. Quem matou foi o Kaleone. Ah, Kiki. Que você chegou tão perto, Kiki. Caiu no ataque aéreo. Caiu no fake da velha cega. Kaleone, 420, para cima de Kiki. Evitando que Kiki pudesse tirar. Aproveito do seu loadout. Ele que usa a Klauer em duplas. Olha só. Que exótico. Kaleone batendo também um gancho por aqui. Pedindo o seu combo. Triplo vante para ganhar a partida, hein? Momentos finais da tela de Kaleone. Ativando o triplo vante. Marcando o aviãozinho que tem ali por perto um jogador de Ghost. Já identifica todos os vagabundinhos do mapa. Inclusive, um escondidinho atrás do caminhão. Vai com cuidado, Kaleone. Vai com cuidado. Agora acabou o triplo vante. Vão desaparecendo por ali os Ghosts. Ele sabe da existência. Ele sabe onde está marcando. O vagabundinho é atrás do caminhão. Já viu o primeiro spray para cima dele? O Elfo Sonic eliminado. Cinco abates até o momento. E sabia da existência da caçamba, hein? Como o Kaleone é uma mula. E aí, eliminado pelo Pedro Miguel. Ele sabia exa... Aí depois vem você e fala assim... Ah, Ogro. O jogo tem muito camper. Você tem maneiras de saber exatamente onde o camper está. Exatamente onde o camper está. Aí você vai lá e morre por cara. A culpa é sua. Você morreu para o camper mula. A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. O Pedro Miguel aqui é horrível. Ele está de Ghost. Escondidinho. Na caçamba do caminhão. Com três abates que ele conseguiu agora. Porque os players adversários são altamente incompetentes. E agora é um x1. Por mais horrível que Pedro Miguel seja, é a esperança do Brasil nessa partida. Estamos na tela dele e vamos torcer. Pedro Miguel, vai que é sua. Eu sei que você pode. Nós te acompanhamos. Nós acompanhamos a sua trajetória de jogador profissional todos os dias de treino. Todas as horas dedicadas. Você que se destaca dentre os seus amigos. Reflexos rápidos. Acorda cedo. Faz flexões logo de manhã. O Pedro Miguel, 0721. Marca por aqui. Apesar de não ter a mínima condição de encontrar um oponente que venha pelo túnel porque o gás já estava fechado. Pedro Miguel agora com calma. Veja como é calmo o jogador. Rotaciona. Aguarda o seu momento e tem um ataque aéreo para finalizar. É para os finalmentes da partida, Pedro Miguel. É você. Você é o escolhido. A sua estrela brilha forte. Escreve o seu nome na história. Pedro Miguel. Ele tem máscara. Se quiser ficar por dentro do gás, pode também. É o seu momento da vitória. Está ali. Está ali. Vagabundinho. Um spray. Consegue derrubar ainda. Não vai, Pedro Miguel. Só mais uma bala, Pedro Miguel. Vesga tudo. Vai de ataque aéreo. Vai de concursivo. É a fumaça, Pedro Miguel. Recarrega sua arma e rotaciona pela direita. Fazendo uso da sua máscara. Vai de ataque aéreo, Pedro Miguel. Vai de ataque aéreo. Você sabe onde ele está. Dá mais bala, Pedro Miguel. Ganha essa partida, Pedro Miguel. Pelo amor de Deus, está tomando dano do gás. Agora sim, um ataque aéreo 120 metros de distância. Lá na puta que pariu. Vai, Pedro Miguel. Pedro Miguel. Meu Deus do céu, Pedro Miguel. Pedro Miguel. É o Brasil inteiro contigo, Pedro Miguel. A gente acredita, está ali de novo. Vai de outro spray, Pedro Miguel. É agora. É agora. É a vitória. É a Pedrão na sua tela. É a vitória. É a vitória. Não existe zica. Não existe zica. Pedro. 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 Pedro Miguel. Pedro Miguel. Pedro Miguel. Vitória. Não vem afobado assim não. Vem tranquilo. Não vem afobado assim não. Vem tranquilo. Pedro Miguel campeão. Dentro de Caldeira. Ah, meus amigos, que partida. Pedro Miguel 0721. O jogador definitivo de Warzone. Ele que supera todos na força de vontade. Ele é diferente. Jogador habilidoso. Jogador querido. Jogador que é admirado por toda a comunidade. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Jogador como Ogro. Conte o exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o seu like, compartilhe o seu like, compartilhe o seu like.